Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstol Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em vosso caminho anunciai O reino dos céus está próximo Curai os doentes, ressuscitai os mortos Purificai os leprosos, expulsai os demônios De graça recebeste, de graça deveis dar Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro Nos vossos cintos, nem sacola para o caminho Nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão Porque o operário tem direito ao seu sustento Em qualquer cidade ou povoado onde entrades Informai-vos para saber quem ali seja digno Hospedar-vos com eles até a vossa partida Ao entrades numa casa, saudai-a Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra Sai daquela casa ou daquela cidade E sacote a poeira dos vossos pés Em verdade vos digo, a cidade de São Domingo Morra Serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade No dia do juízo Palavra da salvação Glória a vós Senhor E a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, Jesus nos dá um poder que é dele De curar até de ressuscitar Que coisa doida, né? Isso é dele E nós não fazemos como Jesus Claro que não Porque Jesus faz no seu próprio nome Nós fazemos no nome de Jesus Na pessoa de Jesus Mas ele nos deu, como cristão Essa graça, este poder No nome dele Porque é o nome dele que cura É o nome dele que liberta É o nome dele que salva Não é? E mais ainda Jesus diz pra gente Saudar a pessoa Desejar a paz pra aquela pessoa Se aquela pessoa não quiser a paz Não é pra ela roubar a sua paz Saia dali tranquilo Fala, meu irmão Eu vim aqui trazer a paz pra você Eu não vim discutir religião Eu não vim aqui pra deixar você nervoso Eu vim aqui trazer uma palavra amiga Você não quer? Você tá discutindo a religião Você quer? Eu não vim pra isso Deus te abençoe Saia dali Não deixe ele roubar de você O que você foi levar Que é a paz Se ele não quer A paz vai voltar pra você Ou seja, não discuta Não perca tempo Saia dali Não é? Tranquilo Lá, 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 lá Lí, 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 lá, lá, lá E sai Ponto final É assim Já que ele não quer Volta pra você a paz Não deixe Essas pessoas roubarem De você O brilho dos olhos A paz A alegria Porque nós somos de Deus Vamos lá Vamos juntos O brilho dos olhos O brilho dos olhos A CIDADE NO BRASIL